Isso aqui que eu vou te falar agora torna um sexo ruim. Então anota e fica muito bem atento, porque tu pode estar cometendo esses erros e tornando aquele cara ruim de cama que a tua parceira não quer mais transar contigo ou até mesmo elas não te ligam no dia seguinte. Primeiro de tudo, pular as preliminares. Ai, preliminares é algo superestimado. Outra coisa, deixar a responsabilidade do prazer nas mãos dos outros. Você não conhecer o seu corpo, não se tocar e não explorar as suas ondas erógenas não é bacana. É necessário que você conheça o seu corpo pra você identificar e ter o controle sobre ele. Isso aqui que eu vou falar agora, isso torna aquele cara, meu Deus do céu. A mulher vai dizer que nem é homem, é tu fazer nojinho na hora de chupar a buceta. Ah, meu amigo. Outra coisa também é quando o homem faz tudo que for preciso pra terminar rapidamente e acha que mais rápido melhor e não tá nem aí. Chega ali, quer pimbar, gozar rápido e deu e foda-se o prazer que a mulher vai sentir. A mulher percebe quando tu vai ali no sexo só pra gozar. Às vezes pode acontecer de tu gozar rápido, pode, mas tem homem que é egoísta e não pensa e não tá se importando com o prazer da mulher. Outra coisa também é quando você termina o sexo, tu acaba fugindo e acha que isso funciona super bem, né? Então você vai ali, transa, vira pro lado, dorme ou fala pra mulher que vai embora ou manda ela embora da casa. Se ela estiver na tua casa e tudo mais. Pode ter certeza que ela vai sair falando mal de ti e vai te considerar um cara ruim de cama só pelo pós-sexo que você proporcionou pra ela. E é claro, quando o homem ele se concentra só na penetração. Só fica ali, ó, martelando, martelando na pepeca da mulher forte, rápido. E isso e aquilo, achando, tá dando prazer pra ela. Mas no fim das contas a mulher não tá tendo prazer nenhum e às vezes ela tem até mesmo que fingir orgasmo. Meu amigo, não tem coisa pior nesse mundo do que o homem que comete esses erros que eu acabei de te citar. Então se tu não quer ser esse tipo de homem e sim aquele homem foda, aquele cara elogiado pelas mulheres ou até mesmo aquele homem casado que a mulher quer transar todo dia se deixar porque ele manda bem demais na cama. Tu precisa conhecer mais alguns segredinhos do corpo feminino em algumas zonas específicas que quando estimuladas fazem ela ter múltiplos orgasmos e até mesmo chegar um squirting, ter uma ejaculação feminina. Vou te mostrar quais são essas zonas e como tu vai estimular tudo na prática em uma aula que eu acabei de gravar sem censura. O link vai estar na descrição desse vídeo. Corre ali, assiste antes que essa aula saia do ar. Te vejo ali embaixo. Tchau. 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 Tchau.